Declaro aberta a sessão solene de posse dos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça eleitos no dia 5 de agosto do corrente ano para exercerem o mandato no bienio 2019-2021. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulcuras do Brasil foram na América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas da vida Deus e sonhos e dos campos tem mais flores Nossos mortes tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Com a terra, mas da terra, mas da terra, mas da terra Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tentas estrelado E diga o verde e o louro que está salvando lá Mas no futuro e glória no passado Mas servis da justiça clava a morte Terá-se o rito teu no forte a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil Pátria amada Registro as honrosas presenças da excelentíssima senhora doutora Maria do Carvalho Carmo dos Santos Casanova Presidente do Centro de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Da excelentíssima senhora doutora Dalva Pierre Nunes Corregedora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro No período de 1999 a 2003 e hoje integrante do nosso órgão especial do Colégio de Procuradores Da doutora Maria Cristina Menezes de Azevedo Corregedora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro No período de 2010 a 2014 Do excelentíssimo senhor doutor João Ziraldo Maia Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Do excelentíssimo senhor Virgílio Stavrides Presidente do Conselho de Administração da Comperge Do excelentíssimo senhor doutor Eduardo da Silva Lima Neto Presidente da Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Esclareço que o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça É composto da seguinte forma Os membros à minha esquerda são os dez mais antigos na classe Sendo integrantes natos E os da direita são os dez eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça Em votação realizada a cada dois anos Convido o doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana Secretário do Colegiado Para dirigir-se à tribuna E fazer a leitura do termo de posse Termo de posse solene dos membros Efetivos eleitos e suplentes do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Para mandato a ser exercido entre 25 de setembro de 2019 E 24 de setembro de 2021 Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2019 No auditório do nono andar do edifício-sede Situado na Avenida Marechal Câmara Número 370 Centro Rio de Janeiro Em sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça Perante o Procurador-Geral de Justiça Doutor José Eduardo Cioto Lagussi E a Corregedora-Geral do Ministério Público Doutora Luciana Safa Silveira Foi dada posse solene aos Procuradores de Justiça Escolhidos dentre os candidatos A eleição realizada em 5 de agosto de 2019 Para integrar o colegiado E exercer o mandato de dois anos No período de 25 de setembro de 2019 A 24 de setembro de 2021 Doutores Patrícia Silveira da Rosa Pedro Elias Hertal Sanglar Cátia Guiá Marques Salles Porto Maria Luísa Delamare São Paulo Marlon Obeste Cordovil Ângela Maria Silveira dos Santos Cláudio Henrique da Cruz Viana E Patrícia Motegliochi Bezé Na qualidade de membros efetivos eleitos Bem como os doutores Dirce Ribeiro de Abreu Ana Cíntia Lazari Seru Luiz Fabião Guaschi Antônio Carlos da Graça de Mesquita E Elizabeth Carneiro de Lima Na qualidade de suplentes E para registro Lavrou-se esse termo Que vai assinado pelo Procurador-Geral de Justiça E pela Corregedora-Geral do Ministério Público E pelos empossados Solicito que o doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana Permaneça na tribuna Para acolher a primeira assinatura dos empossandos Troca de lugares, membros efetivos, ordem de antiguidade Doutora Patrícia Motegliochi Bezé Convido a doutora Patrícia Motegliochi Bezé Que após assinar o termo de posse Tomará assento no lugar anteriormente ocupado Pelo doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana E assumirá a função de secretária Nos termos do artigo 12 do Regimento Interno O que é mais? Obrigado. A doutora Maria da Conceição Lopes de Souza Santos tomará posse oportunamente e terá assento no lugar anteriormente ocupado pela doutora Fátima Maria Ferreira Mello. Convido o doutor Pedro Elias Hertal Sanglar que após assinar o termo de posse tomará assento no lugar anteriormente ocupado pela doutora Maria da Conceição Lopes de Souza Santos. Obrigado. A doutora Sumaya Teresinha Elael tomará posse oportunamente e terá assento no lugar anteriormente ocupado pela doutora Márcia Álvares Pires Rodrigues. Convido a doutora Kátia Aguiar Marques Celes Porto que após assinar o termo de posse tomará assento no lugar anteriormente ocupado pela doutora Patrícia Silveira da Rosa. Obrigado. 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 Convido a doutora Maria Luisa Delamare São Paulo que após assinar o termo de posse tomará assento no lugar anteriormente ocupado pelo doutor Joel Tovil. Obrigado. 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 Agora, convido os membros suplentes do colegiado para assinatura do termo de posse. Doutora Dias Ribeiro de Abreu. Doutora Ana Cíntia Lazari Serou. Obrigado. Doutor Luiz Fabião Guaschi. Obrigado. 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 Doutor Antônio Carlos da Graça de Mesquita. Obrigado. 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 doutora Elizabeth Carneiro de Lima. Registro a presença ainda do nosso decano do Conselho Superior do Ministério Público, doutor Marcelo D'Altro Leite. Registro a presença do Conselho Superior do Ministério Público, doutor Marcelo D'Altro Leite. Registro a presença do Conselho Superior do Ministério Público, doutor José Roberto Paredes, que como membro do decanato fará saudação aos novos integrantes do colegiado. Registro o Conselho Superior do Ministério Público, doutor Marcelo D'Altro Leite. Doutor Eduardo Gussin, a pessoa de quem saúdo todo o órgão especial. Demais autoridades já elencadas, presidentes de entidades co-irmãs, autoridades judiciárias e demais, colegas procuradores, promotores, também saúdo da melhor forma possível, funcionários demais presentes. Recebi a missão de preparar a saudação para essa solenidade na última sexta-feira, no final da tarde, a convite do procurador-geral Eduardo Gussin, por intermédio de telefonema recebido do doutor Marfan. O que muito me honrou foi um dever de casa feito com muita satisfação e alegria. Tomo como homenagem de que, por tantos anos, ter pertencido à bancada dos eleitos, por seis mandatos e seu, vamos dizer hoje, o caçulinha da bancada da antiguidade ter sido escolhido. Esta cerimônia representa um dos momentos mais democráticos de nossa instituição. Ela é a culminância de todo um processo. Como costumo sempre afirmar, colocar o nome à disposição dos colegas em um processo efetivo, eletivo, seja ele qual for, oferecendo opções de voto, constitui, acima de tudo, um ato de amor para a Constituição a que pertencemos. Afora representar uma doação de vontade de trabalho para aperfeiçoar os seus mecanismos e as suas normas. Precedida de intensa campanha dos então candidatos, despertou a atenção dos colegas para o debate e análise de temas institucionais relevantíssimos, por vezes até adormecidos. E a riqueza do diálogo institucional travado ao longo desse período, por meio de vários canais de comunicação, dimensiona a agenda de trabalho deste colegiado, que se faz direcionada e compromissada para o futuro institucional. O dia da eleição e apuração do resultado, na atualidade, para quem já vem acompanhando há mais tempo, é muito diferente de tempos atrás. Não muito tempo assim, diga-se de passagem. Hoje em dia, não temos mais a longa cantada de votos, depois do período de votação ao longo do dia, com frenético e nervoso acompanhamento manual de cada voto, fazendo o quadradinho no papel. Com a votação eletrônica, aguarda-se a auditoria e feitura do backup de dados, até a geração do relatório de votação. E agora o interregno de maior apreensão entre os então candidatos, passa a ser a leitura, aguardar a leitura do relatório de votação pela presidente da mesa, apresentando em ordem decrescente o nome dos candidatos eleitos e dos suplentes. As emoções ou decepções são instantâneas. O coração tem que estar muito forte em tal momento, seguindo-se, logicamente, os cumprimentos entre os concorrentes. Tempos modernos que foram clamados de longa data. Registe-se ainda como restou apertada a votação na análise do resultado final. Eis que do primeiro para o segundo colocado, houve uma diferença de apenas nove votos. Do terceiro para o sexto colocado, tal diferença oscilou minimamente por um, dois ou até três votos, apenas espaçando um pouco mais para o bloco compreendido do sétimo ao décimo colocado, cuja disputa se mostrou muito acirrada, até para com os primeiros suplentes. Enfim, de parabéns, portanto, todos os concorrentes nesse pleito, a comprovar que nomes não faltam ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para bem representá-lo e participar da vida institucional. Seguiu-se a tradicional carta de agradecimento pelas votações obtidas, na linha de que a gratidão é a memória do coração, que bem sintetiza o pensamento de não te esqueças do amigo em teu coração, não percas a sua lembrança em meio às riquezas. Livro Eclesiástico, capítulo 37, versículo 6. Enfim, chegamos hoje à solene data, coincidindo, inclusive, com o início da primavera e toda a sua simbologia do florescer, com a saída daqueles que cumpriram os seus mandatos e saem com o sentimento do dever cumprido. O que me faz recordar Sigmund Freud, quando enuncia que um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. E, sem favor algum, esta última composição, eleita do órgão especial, lutou e produziu muito ao longo do seu período. Quem acompanhou as sessões presencialmente ou por transmissão, ou pôde ler as atas publicadas no Diário Oficial Eletrônico, pôde confirmar tal constatação. Pelo que, presto aqui as minhas homenagens a tais colegas que já estão aí na assistência e alguns outros aqui. Mas outros permaneceram em recondução. E aqui os cito nominalmente. Patrícia Moté Glioche Bezé, Cláudio Henrique da Cruz Viana, Patrícia Silveira da Rosa, Ângela Maria Silveira dos Santos, Cátia Guiar Marques Celes Porto, Maria da Conceição Lopes de Souza Santos, e Marlon Oberste Cordovil. Aos 70% reeleitos, vieram se somar Pedro Elias Etal Sanglar, Sumaya Teresinha Lael e Maria Luisa Delamare São Paulo. Nomes deste que late, com o notório cabedal de conhecimentos que possuem e uma folha de serviços brilhantes ao longo de décadas do MPRJ, em diversas funções e atividades, com certeza representarão muito bem o Colégio Pleno dos Procuradores de Justiça. e terão suplentes não menos gabaritados, capacitados e queridos nas pessoas dos colegas Dias Ribeiro de Abreu, Márcia Maria Tamburini Pô, Ana Cíntia Lazare Seru, Luiz Fabião Guasque, Antônio Carlos da Graça de Mesquita e Elizabeth Carneiro de Lima. Estes nobres colegas estarão ao lado dos dez membros mais antigos na classe, e dos membros natos, o Procurador-Geral de Justiça e a Corregedora-Geral do Ministério Público. E, nesse particular, a lei quis emprestar um equilíbrio muito saudável ao órgão especial. A experiência e o traquejo característicos de tais componentes complementam os ideais dos eleitos, forjando um colegiado forte e capaz de decidir as importantes questões que serão submetidas ao mesmo. aqui se aplica o que, com muita propriedade, disse a grande escritora Cora Coralina, feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Mas, enquanto escrevia essa saudação, estava eu a pensar como se mostra difícil, hoje em dia, na atualidade, ser um promotor de justiça, um procurador de justiça, ou um membro do órgão integrante da Administração Superior Ministerial. Em um mundo que se contesta tudo, todos entendem de tudo e se manifestam sobre todos os temas, maiormente nas denominadas redes sociais. O mundo do direito, claro, não está imune a tal fenômeno social e sofre com tal desenfreada compulsão por opinar, criticar e, por não raras vezes, tentar macular a imagem das instituições e de seus membros. Giz-se também não ser incomum que os torpedeamentos não partam de outros poderes ou instituições em notório de serviço ao regime democrático, cuja defesa compete ao Ministério Público pela Constituição, afora a defesa do próprio ordenamento jurídico e dos interesses sociais indisponíveis. Este é o complexo contexto que vivenciamos, a ponto de a CONAMP veicular em redes sociais campanha intitulada, abre aspas, Ministério Público Forte, para mim, para você, para o Brasil, fecha aspas. Ora, independentemente dos nobres propósitos inspiradores de tal campanha, inimaginável sequer supor por amor ao debate ou ao devaneio um Ministério Público que não seja forte para todos pela essência de suas funções, já que instituição permanente, essencial, funcional já que instituição permanente é essencial à função jurisdicional do Estado, com autonomia funcional e administrativa asseguradas constitucionalmente, com competência para elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. da LDO. Enfim, temos que falar e repetir o óbvio acerca da missão constitucional que nos foi otorgada, dado ao Estado de coisas que, diariamente, vivemos em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Não tenham dúvidas de que o órgão especial continuará a ter que enfrentar no seu atual mandato muitas questões tormentosas e incômodas, até porque expressamente de sua competência pela Lei Orgânica Estadual deliberar sobre assuntos de relevância constitucional que lhe forem submetidos. Assim, o colegiado, como o relatório dos entendimentos de seus membros, deve ter como único e restrito comprometimento o bem maior e o aperfeiçoamento de nossa instituição, de modo assertivo, proativo e sensível aos grandes temas institucionais. Já terminando, quero desejar as boas-vindas aos membros da bancada dos eleitos, rogando que todos, todos nós, sejamos sempre iluminados por Deus em decisões e votos proferidos neste colegiado. Trago à colação nesse japazão dois pensamentos para nos inspirar nessa jornada que hoje se inicia. É preciso de mais força para reparar do que para construir, para recomeçar do que para iniciar, para reconciliar-se do que para estar de acordo. Esta é a força que Deus nos dá, Papa Francisco, e ainda o que expressa com muita sabedoria que o mundo possível de ser mudado é o que tem sede em nosso coração. Padre Fábio de Mello, concito, pois, a todos que lutemos pelo Ministério Público dos nossos mais acalentados sonhos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Registro a presença da doutora Rita de Cássia Araújo de Faria, subcorregedora-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Juíza de Direito Lúcia Glioschi e do doutor Francisco Soto Faria, presidente do Congresso Virtual e recentemente empoçado no Instituto de Advogados do Brasil. Concedo a palavra agora à excelentíssima corregedora-geral do Ministério Público para se manifestar em nome dos empoçados, convido a doutora Patrícia Mottegli-Osch Bezer. Aplausos Tem que levantar isso aqui, né? Aplausos Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor José Eduardo Gussin, em nome de quem saúdo todos os membros do órgão especial. Caros colegas do Ministério Público, demais autoridades presentes, servidores do Ministério Público, familiares e amigos, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para a cerimônia de posse dos novos membros eleitos para compor o órgão especial do Colégio dos Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no bienio 2019-2021. Como todos sabem, e foi dito aqui também pelo Procurador Geral de Justiça, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público determina que nos estados em que o Colégio de Procuradores de Justiça for formado por mais de 40 Procuradores de Justiça, poderá ser constituído um órgão especial que exercerá as atribuições desse Colégio de Procuradores. Por sua vez, a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público determina que alguns assuntos só possam ser decididos pelo Colégio de Procuradores na sua totalidade e outros poderão ser decididos pelo órgão especial, formado por membros natos e membros eleitos, sendo os membros natos os 10 Procuradores de Justiça mais antigos na classe e os membros eleitos os 10 Procuradores de Justiça escolhidos pela classe por meio de voto pessoal, plurinominal e secreto. Por essa razão, gostaríamos de agradecer imensamente a confiança e a honra que os colegas Procuradores de Justiça depositaram em cada um de nós, como seus representantes nas decisões relacionadas às atribuições do órgão especial. Também gostaria de agradecer pessoalmente a oportunidade de poder proferir esse discurso em nome dos demais colegas que contam com mais experiência e mais tempo de dedicação ao Ministério Público. Creio que a importância do órgão especial para além das atribuições previstas em lei está justamente nesta combinação de antiguidade e eleição. Pude vivenciar isso nas ocasiões em que participei como suplente nos dois últimos anos em algumas das reuniões do órgão especial. Durante as reuniões que são abertas à classe e disponibilizadas por meio eletrônico em tempo real pude perceber como cada um a seu modo traz o mesmo entusiasmo e dedicação ao Ministério Público. E como somos diferentes mantemos nossa independência funcional com respeito e alteridade e apesar de diferentes entre si defendemos a mesma causa. Disso resulta uma experiência riquíssima que contribui para o crescimento individual de cada um que participa no órgão especial. Somos todos servidores públicos e servimos ao público a sociedade que vê no nosso trabalho uma concreta possibilidade de um mundo menos injusto. servimos a causa pública defendendo o patrimônio público e a correta aplicação da lei. Nos tempos sombrios em que nos encontramos diante de tentativas de nos amordaçarem e impedirem que exerçamos nosso serviço ao público precisamos no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça ser o exemplo de coragem para que os promotores de justiça que trabalham no dia a dia com a população não recuem atuando de forma correta e digna não temendo supostas leis que buscam criminalizar a nossa atuação. Fazer parte do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça principalmente para os membros eleitos é uma enorme responsabilidade. Dentre muitas atribuições importantes destaco aqui duas em especial ser instância revisora das sanções disciplinares impostas aos membros do Ministério Público e decidir sobre a alteração de atribuição dos órgãos de execução. Quanto à primeira talvez seja a mais árdua mas apesar disso não podemos recuar diante da necessidade de uma atuação correta e digna e é assim que enfrentamos nossas dificuldades na atuação ministerial. Nesse sentido é necessário que os membros do Ministério Público confiem na atuação do órgão especial da mesma forma como a população deve confiar nos promotores e procuradores de justiça. Quanto às alterações das atribuições dos órgãos de execução é necessário que busquemos a visão mais moderna da instituição e um olhar especial para o interesse público a fim de que os nossos órgãos de execução possam ser verdadeiramente instrumentos de transformação social. para tanto precisamos estar sempre atentos à importância das nossas funções sem recuar diante das dificuldades e sem temer a atuação pautada na lei. É desse exemplo que falei anteriormente para que possamos acender a luz nas sombras que vez por outra querem nos impor. Ciente de toda essa responsabilidade o momento é de agradecermos pela possibilidade de contribuir para o engrandecimento do Ministério Público compondo a bancada dos membros eleitos do órgão especial. Da mesma forma todos nós agradecemos a colaboração dos colegas que compuseram os membros eleitos na última composição e que não permaneceram na atual porque com eles aprendemos muito e as suas contribuições foram fundamentais em muitos assuntos difíceis sensíveis e polêmicos enfrentados. agradecemos também o apoio da Amperg da Comperg e do Ceprojus na organização deste evento tão importante para todos nós. Vou terminar a minha fala com um poema de Fernando Pessoa que ouvi há muitos anos pela primeira vez pelo professor José Carlos Barbosa Moreira na Faculdade de Direito da UERJ e que representa bem a nossa intenção de atuação no órgão especial. para ser grande ser inteiro nada teu exagera ou exclui ser todo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive mais uma vez muito obrigada mutu o que ande espera a presença Concedo a palavra à Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Luciana Safa Silveira. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Gusse, presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na pessoa de quem saúdo todos os demais membros do Ministério Público e autoridades presentes a essa cerimônia de posse. Ilustre servidores aos quais cumprimento na pessoa da diretora dos órgãos colegiados do Ministério Público, doutora Jerusa Stravides. Familiares, amigos, senhoras e senhores, boa tarde a todos. É com imensa alegria que recebo, em nome deste colegiado, os novos integrantes do órgão especial para mais uma jornada de dois anos de trabalho. Dos 16 novos membros, temos 11 procuradoras de justiça. Mais uma vez, vemos realçada a maioria feminina do parquê fluminense. Os que hoje tomam assento vão se juntar aos dez mais antigos na classe. E esta contrabalança, esta diversidade de experiências, de habilidades e de ideias, é a batida do coração da instituição e que tem nos levado à revisão do aprendizado e à constante evolução institucional em busca da eficiência máxima. Este é nosso papel, é nossa missão, é isso que espera a todos os senhores. Assim, saúdo com muito orgulho este grupo tão estrelado de procuradores de justiça, àqueles que chegam e os que prosseguem com seus novos mandatos, com a certeza de que continuarão com as atuações contundentes que tanto abrilhantaram a instituição e que os trouxeram até aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje também é o dia de uma marcante despedida para o órgão especial. Temporariamente é o que esperamos. A doutora Márcia Pires Rodrigues, o doutor Joel Tovil, que por mais de uma década dedicaram parte do seu tempo ao órgão especial. Também as doutoras Cristiane Seixas e Fátima Maria Ferreira Mello estão de saída. Este é um momento pessoal tão sensível, está aqui presente, demonstrando seu completo envolvimento e amor por esta casa. Um obrigado especial, doutora Fátima. Os senhores enobrecem o Ministério Público e vão deixar saudade pela firmeza de intervenções, independência de entendimentos e na delicadeza do trato com os colegas. Assim, é uma honra para mim, em nome do órgão especial, registrar o nosso profundo agradecimento pelos relevantes serviços prestados à instituição. Muito obrigada. Nada melhor do que termos uma corrigedora sensível e carinhosa. Encerrando essa fase da cerimônia, eu gostaria de agradecer aos colegas que encerram seus mandatos no dia de hoje. E faço isso, vou evitar maiores citações, porque a corrigedora já homenageou a todos aqui presentes, na pessoa do doutor Carlos Antônio Navega, que iniciou essa jornada como nosso decano e nos deixou no ano de 2017. Então, não poderia deixar de fazer esse registro, como também não poderia deixar de agradecer, especialmente ao doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana, que ao longo desses dois anos me secretariou e sempre com muita eficiência, com muito zelo, com muito cuidado. Doutora Patrícia, é uma satisfação tê-la nessa função agora. É uma pessoa também tão dócil, tão querida, porém técnica e rigorosa nas suas posições. Esse período que se finda para nós foi um período muito importante para o nosso aprendizado, acima de tudo. Por uma convivência harmoniosa, de tolerância, de respeito, encaminhamos procedimentos muito importantes para a nossa instituição e não tínhamos a preocupação de sermos vencedores ou vencidos. Debatíamos sempre de forma franca, leal e pensando, acima de tudo, em nossa instituição. Nesse sentido, não posso deixar de destacar o importante processo de reestruturação da classe inicial da carreira do Ministério Público, muito bem conduzido pelo colega Virgílio Stavrides, aqui presente, criando as promotorias de justiça de região especial. Corrigimos ali uma distorção importante na carreira em que estava represada e impossibilitando que colegas pudessem ter um fluxo necessário para poder chegar a órgãos mais próximos ou a órgãos que estivessem mais ao alcance dos interesses dos membros. Então, esse período todo em que tivemos essa convivência, não pode deixar de ser registrado. Aos colegas que chegam, desejo as boas-vindas, aos que permanecem também, e tenho certeza que serão mais dois anos de uma convivência muito profícua e harmônica para o nosso Ministério Público. Meu muito obrigado a todos vocês. E, antes de encerrar a sessão, eu preciso passar para o segundo item da pauta, e a doutora Patrícia já começa, doutor Glioste, trabalhando, que é o processo para distribuir, item 2.1, processo MPRJ número 2019-0012-0967, Anteprojeto de Lei Complementar, alterando a Lei Complementar Estadual nº 106, de 3 de janeiro de 2003. Processo distribuído para a doutora Cátia Seles. Declaro agora encerrada a sessão e convido a todos para um coquetel no FOER. Muito obrigado. 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 Obrigado.